E oferecimento Carrefour faz a conta faz valer mais A torça é a terra, e a terra é a terra, e a terra é a terra Já está no Brasil e a inglesa está aqui com o TV Verdade O momento que a inglesa está aqui é o momento que as mamães ficam felizes, né? E hoje tem uma mamãe que está para lá de feliz, que é a mamãe da Camille A Camille já está chegando aqui, porque nós fizemos na semana passada A promoção do TV Verdade com a inglesa e a máquina fotográfica da Canon Quem enviasse a selfie premiada mais bonita, mostrando os produtos da inglesa Ganharia de presente a máquina da Canon E não é que ela fez? Cadê a selfie que ganhou? Cadê a selfie da menininha que ganhou? Olha lá que bonita, essa selfie quem mandou foi a Camille A Camille de 10 anos que mandou E olha que linda, num passe de mágica A Camille aparece aqui ao lado do Carlinho, tudo bem? Tudo Não como você é linda pessoalmente? Obrigada Eu só conhecia você da novela, da televisão Quantos anos você tem? 10 É? E como é que é seu nome? Camille Você tem boa memória, você não esquece seu nome, né? Não E como é que é o nome da sua mamãe? Silvânia Silvânia, a Silvânia que tirou aquela foto para você? Foi É, deixa eu ver a foto de novo E foi legal sua foto que apareceu você, a televisão da sua casa e os produtos da inglesa, né? Foi Você atendeu a todas as regras para participar do concurso e você ganhou de presente a máquina fotográfica da Canon Então eu quero agora que você pegue o seu presente, pega aí, é sua, tá aí E eu quero saber o seguinte A inglesa decidiu dar esse presente para as filhinhas lindas como você registrarem os bons momentos com a mamãe Porque vocês já tem a casa limpinha e cheirosa, porque a inglesa é solução, é qualidade, alternativa e proposta de limpeza para a sua casa Então agora a inglesa te dá a máquina fotográfica para que a mamãe registre esses bons momentos A máquina fotográfica você vai dar para a mamãe? Não Não vai dar? Não Por que não? Porque vai ficar para mim A máquina vai ficar para você? Vai E sua mãe deixa? Deixa Ué, então você é uma menina muito soltuda Parabéns então para a Silvânia, que é a mamãe da Camille Que ganhou a máquina da inglesa e perdeu no mesmo dia Porque a Camille ficou com o presente do dia das mães Obrigado, viu? Parabéns para você Vai lá com a mamãe, corre lá Obrigado a inglesa por mais esse carinho, por mais essa promoção dentro do TV Verdade Deixando a família mineira mais feliz Porque com os produtos da inglesa você deixa sua casa mais cheirosa, sua família mais linda, com as roupas mais cheirosas e mais bonitas E com os presentes a gente consegue enfrentar esse dia a dia mais gostoso ainda Porque a tocha já passou em Minas Gerais A tocha, até os nossos amigos carregaram a tocha Eu soube até que o Cris do Morro carregou a tocha Ô Cris, por isso que você está meio chamuscado assim, meu irmão, tudo bem? Eu estou tomando, eu estou carregando essa tocha, eu tenho tempo Atoxaram? Só a tocha, né? Atoxou? Essa praga, essa peste Mas por que? Ó que momento bonito da tocha passando O espírito olímpico Eu queria agradecer todos os brasileiros que carregaram essa tocha Todos os babacas que foram atrás Vocês estão ajudando a fundar o Brasil Parabéns para vocês que estão com fogo nesse país Mas meu Deus do céu, Fernanda Garcia, boa tarde Boa tarde, Carlinha Ô Fernanda, você gostou de ver a tocha passando? Ah, Carlinha, é verdade que a gente está com um espírito tão combalido Tanta coisa ruim que tem acontecido com a gente Que eu particularmente não estou naquele clima, sabe? Não sou contra, não acho que a tocha está ferrando a gente Não isso Mas assim, admiro quem tem esse afã, né? Essa coisa de correr atrás da tocha Eu fico de casa observando e penso assim A gente tem tanto problema, tanta coisa pra preocupar E se Deus quiser, vamos resolver Porque agora é o momento de trabalhar Eu estou esperançosa É, não é momento só de reclamar Eu acho que bandido tem que pôr na cadeia Seja qual partido for, que bandido for Sabe quando morre Temos que trabalhar Sabe quando morre alguém da família da gente? Aí você não comemora a festa? Sabe aquele sentimento que você tem assim Gente, tudo bem, meu aniversário, mas morreu uma pessoa que eu gosto Quando a família está com aquele espírito pesaroso Eu sinto que o Brasil, ele está assim Então essa festa está meio que parecendo isso Uma festa na semana da morte de alguém da família É a analogia que eu faço Mas eu quero dizer agora que as Olimpíadas começaram mesmo É no dia 5 de agosto, cidadão Éder É Mas o que mais me preocupa, cidadão E por isso convidei-o para este programa É porque o senhor é um homem de estudo internacional E eu recebi um comunicado da Organização Mundial da Saúde Que é ligado à ONU É um organismo internacional E a Organização Mundial da Saúde Emitiu um comunicado, cidadão Éder Pedindo aos estrangeiros e aos atletas que vierem ao Brasil Para que evitem visitar a área que tem pobre no Brasil Porque tem muito mosquito, que tem dengue, tem zika E para não visitar lugar que não tem água encanada Porque aqui tem muito lugar pobre, que tem muita favela Que periga o povo ficar doente aqui Pois é, Carlinho Inicialmente, meu boa tarde ao pessoal de casa e a todos os presentes Notas que eles estão muito mal informados Muito mal informados Porque também nos lugares ricos tem dengue, tem zika Tem um monte de coisa Sabe, infelizmente nós estamos passando uma imagem negativa para o mundo Aquela imagem do brasileiro alegre, solícito, feliz, né O samba do crioulo doido lá no Rio de Janeiro O cara dançando, fazendo aquela parra toda Aquelas maravilhas do Nordeste Tudo aquilo foi jogado no lixo A imagem que nós passamos agora, qual que é? A imagem negativa Da doença, da miséria, da violência Da corrupção Corrupção, então não vou nem falar Mas é o carro abre alas E principalmente, né Que nós somos agora o líder, né Medalha de ouro em homicídios no mundo Nós somos medalha de prata em violência relativa Então nós temos um monte de medalhas negativas Infelizmente, a coisa aconteceu assim Eu só peço a Deus que tenha piedade de nós brasileiros Para que possamos ter dias melhores E vamos começar a trabalhar porque está em cima da hora É, eu quero pedir essas pragas Que não vem pisar em favela mesmo, não Seus imbecils Seus filhos do capeta Sabe por quê? Quem trouxe a AIDS não nasceu aqui no Brasil, não Vem de lá, gripe suína Ó, vocês vêm pra cá Não vem enfiados dentro de favela, não Vem tudo de fora Vem tudo de fora Até para aquela doença daqui O tuberculose está voltando de lá Da onde? Ó, suas pragas Vocês não devem nem vir nesse país, não Ó, seu filho do arranco e fuça Sei lá o que vocês vão fazer Não sobe em favela, não Galera, desce borracha, menina, esse povo Esse povo, menina, não vai entrar na favela Não fala não Ô, Fernanda, o que eu fico mais intrigado Porque as Olimpíadas são jogos olímpicos esportivos, né E vem muita gente turista que admira o esporte para assistir às competições Aí a Organização Mundial de Saúde soltou um folhetinho, né É como se fosse um catecismo, assim, né Um folhetinho com umas regras Dizendo lá, tem lá escrito assim Vocês que estão indo ao Brasil Pratiquem sexo seguro ou abstinência Usem preservativo ou fiquem sem praticar sexo pelo menos quatro semanas no Brasil Mas por quê? Por quê? Porque somos podres, né, pelo visto A gente está aqui recebendo Sem poder, né Isso aqui é destino de turismo sexual Sem poder, a gente está recebendo Pessoas do mundo inteiro E não sei se vocês viram o vídeo que fizeram lá na Coreia Zoando o Brasil, vomitando, aquela coisa horrorosa O uniforme de um deles lá também Não sei se é da Coreia ou da China É contra a Zika E agora é isso Então, assim, o pessoal está vindo para cá com nojo Com nojo da gente, sabe Sexo seguro tem que fazer aqui Claro que tem que fazer aqui Mas em qualquer lugar no mundo Não existe doença, não é só no Brasil, não Então, assim, está todo mundo babando um ovo desses gringos Babando um ovo dessas Olimpíadas E a gente faz em papel de otário De otário Não sabemos quem, né Não sabemos quem está fazendo isso Mulher do Brasil não foi feita para gringo vir cá arrangar, não Leva mal, não Eu não dou conta disso, não O Brasil tem que aprender Porque nós damos muita moral lá para fora Exatamente E fica aqui no Brasil Agora é o seguinte Eu queria pegar um gringo desse aí O que é isso? Eu queria pegar, enfiar a cadeia dentro do vaso Come o que você trouxe para o Brasil Você me assustou Come o que você trouxe para o Brasil O que é essa Olimpíada O que é essa Copa do Mundo Trouxe para o Brasil Foi o que está dentro do vaso E com diarreia ainda Só coisa ruim E temos que lembrar o seguinte Eu quero ser bem específico Para as pessoas não confundirem o que eu vou falar O Brasil era conhecido lá fora como o país O destino do turismo sexual A coisa que apodreceu tanto Mas apodreceu tanto Não é que eu seja favorável ao turismo sexual Que fique bem claro Que fique bem claro Vou repetir e vou desenhar É difícil de entender É difícil de entender Eu só não admito isso de forma alguma Agora Até mesmo uma imagem negativa Que era o turismo sexual Conseguiram piorar Nem turismo sexual no Brasil mais presta Onde é que nós vamos chegar? Pelo menos isso é uma coisa boa Porque não tem como ser bom o turismo sexual É bom Olha, eu conheço pessoas que foram morar na Espanha Mulheres que foram morar na Espanha Mulheres amigas que foram morar na Espanha Chegaram lá e sofreram preconceito Preconceito porque já olha brasileira Acha que tudo é prostituta Sabemos disso Então assim, tem prostituição aqui Tem como tem em qualquer lugar Mas o Brasil ficou com estigmatizado De que é prostituição Você vai falar pra ele Eu não espolho Eu sei, eu sei querido Mas não tem como Amada, o que eu quero dizer é o seguinte Uma coisa que já era negativa Conseguiu ficar ainda pior Que país é esse que consegue apodrecer O que já é podre O que é que é isso? É absurdo Agora eu vou te falar seriamente O que mais me dói É que no dia que lançar as Olimpíadas Vai ter que ter tanto de pintinho amarelinho Vente de verde e amarelo Como se fossem patriota, né? Como se estivesse tudo Igual eu estou correndo atrás dessa tocha Esses babacas Olha o que que eles estão falando da gente Eu sei que correndo atrás Você está segurando tocha na mão E com fogo em outro lugar também Babaca Eu vi a tocha passando Domingo Domingo Que dia é hoje? Hoje é terço? Domingo aqui em Belo Horizonte Eu vi a hora que ela passou Porque o trânsito está tudo impedido ali A hora que ela estava voltando A hora que ela estava voltando já para Para a Avenida Fonspenna Para descer para a Praça da Estação Isso foi sábado? Isso foi sábado Estava ali na Professor Moraes mais ou menos Gente, tinha três ambulâncias Quatro vãs Dois micro-ônibus da PM Dois caminhões do bombeiro Um carro da Polícia Federal Exército, aeronáutica Tinha no mínimo umas cem pessoas fazendo segurança Eu falei, gente Me senti com vontade de ser a tocha Eu queria ter aquela segurança E o pior é que passaram em frente O pronto-socorro Passaram ao lado dos hospitais Passaram a segurança máxima para a tocha Agora é o seguinte Entendeu? E tem várias pessoas aqui reclamando no Twitter A Brena Bras Diz que lá em Muriaé A Prefeitura da cidade gastou 130 mil reais Só para poder fazer a estrutura para a tocha passar Agora você vê, Carlinhos Se para a tocha entrar na cidade 130 pau? 130 pau Agora eu pergunto Senhor prefeito Será que o seu hospital Teria condição de atender, por exemplo Um acidente com o pessoal da tocha? Será que o seu hospital Tem forma de atender as pessoas Os munícipes As pessoas aí da sua cidade Que precisam de socorro médico? Senhor prefeito Se o senhor respondeu qualquer uma das perguntas Não, ou mais ou menos O senhor é um baita de um hipócrita Que quis fazer bonito Com dinheiro alheio Porque eu tenho certeza Que o senhor tem um plano de saúde muito bom Mas os seus munícipes não tem hospital de qualidade É triste ver ver o prefeito Márcio Lacerda É triste ver aí secretários É triste ver senhores vereadores de Belo Horizonte A Praça da Estação com a mega estrutura que foi E você chegar nos portos de saúde Não tem vacina Não tem a vacina Você não tem vacina Você não tem remédio Mas eu acredito que as estruturas Tenham sido bancadas pelos patrocinadores da Olimpíada É, consegue ser patrocínio para tudo Pelos patrocinadores da Olimpíada Agora, a Câmara de Vereadores e a Municipalidade Não admitiriam um gasto com isso Não admitiriam Com certeza não admitiriam Eu não admitiria Você admitiria? Não, de forma Eu não admitiria Eu não, mas eu tenho certeza que admitiria Mas nós pensamos como pessoas normais Então, fatrocinadores gastam O político não é pensado Agora, eu quero saber Não, porque a tocha veio Mas ela veio acesa de onde? Ela foi acesa em Olímpia, na Grécia Aí vem de lá até aqui com esse fogo Ela faz um caminho na Europa primeiro Tem uma solenidade em Olímpia, na Grécia O fogo é tirado de lá Onde ele nasceu Onde nasceram os Jogos Olímpicos O fogo é tirado de lá Através de um reflexo Esquerdo, essa tocha Nasce-se o fogo olímpico A cada quatro anos E ele é transportado pela Europa E depois é trazido Num compartimento de avião Não vem um cara nadando com a tocha Atravessando Só tem um lugar que eu sei que o fogo é eterno Eu poderia botar a tocha em algum lugar E o cara nada Só tem um lugar que eu sei que o fogo dura esse tempo todo E é eterno, é um inferno E essa praga vem de lá O único lugar que eu sei que o fogo dura o resto da vida Ah, meu Deus do céu Hoje os senhores estão com o fogo Mas o fogo da tocha simboliza também a paz A união dos povos Significa o esporte acima de tudo Não perneta de seleção brasileira Significa o esporte amador Acima de tudo Não aqueles esportistas que visam só o dinheiro Mas o esportista amador que visa vencer através do esporte E essa competição é essa dia E essa merece o nosso aplauso Como merece o nosso aplauso também E está chegando o Minas Top Models 2016 Já estavam as meninas todas perguntando Então a partir de hoje, garotas O e-mail está na tela Começam as inscrições para o Minas Top Models 2016 No ano passado foram mais de 2 mil garotas participantes As vencedoras foram contratadas por agências da China e de Taiwan Estão trabalhando no Oriente Para vocês terem uma ideia da importância Deste concurso de caça-talento Descoberta de novas garotas De novas modelos São olheiros internacionais Que participam do Minas Top Models Que tem o apoio do TV Verdade Você quer ser uma modelo internacional? É a sua chance Minas Top Models Percorre todas as regiões de Minas Gerais Se você tem de 14 a 28 anos Mande o seu e-mail a partir de hoje com fotos MinasTopModels.gmail.com MinasTopModels.gmail.com A partir de agora nós daremos mais informações deste Que é o maior concurso de descoberta de modelos em Minas Gerais A primeira grande seletiva será no dia 11 de junho Inscreva-se que eu quero conhecê-la Você já passou de 28 anos? Ah, pois é, eu estava aqui querendo me candidatar Porque você é bonita toda a vida Ô, Carlinho, estou fora da faixa etária já faz tempo Você podia participar, não podia, cidadão? Não, não, mas só se for para ganhar o prêmio ao concurso O que? Ao concurso Ah, um prêmio especial Carlinho, eu vou fazer essa semana 36 anos já 36 anos? Domingo tem festa 36 Mas que menina bonita Eu gosto de parabéns a você para ela Se tem uma menina bonita dessa, ela merece os parabéns Bota a tocha A tocha é para ela sobrar a tocha lá Sobra a tocha A tocha é a velhinha Imagina sobrar essa tocha Vocês falaram que a tocha não tinha utilidade, Cris do Morro É verdade Agora, então, quer dizer que os atletas não podem ir para a favela? Que a favela só tem pobre, esgoto Zica, bem... Doença Doença Não pode ir, então E no Rio de Janeiro, aquele monte de favela, o atleta não pode ir, não? Então o que é que esses babacos... É verdade, né, seu Livio? Meu Vindigar, minha comunidade, meu alemão, alô, CDD, Cidade de Deus, os caras não vão poder ir, não? É, o que que acontece? Então pra que que esse tanto de babaca fica aí no fazer turismo dentro da favela, né? Vai cheio de gringo, subindo e mais... É verdade, é verdade Eles colocam o pessoal dentro daqueles carros, fica parecendo que tá havendo coisa do outro mundo Eles colocam lá no Rio de Janeiro, já tem, eles botam nos jipes abertos e entram na favela Olha, slums, slums, favela, favela, sai andando mostrando essa favela Só que esses babacas não sabem que aqui o maior estado slum que nós temos é isso aqui, ó Maior o quê? O estado slum que nós temos é isso aqui, ó, chama-se caneta Caneta? Isso aqui mata mais do que qualquer... E por que que você escolheu uma caneta preta pra falar isso? Porque é racismo É racista Você fala... Não tampa a ponta também, né? Não, não tô tampadão Não, olha lá, tampa de uma tampa Por que que isso... A tampa aqui, meu amigo Isso aqui, o Brasil, infelizmente, eu tô falando de uma cor preta, não negra Infelizmente... Preto até a tampa Até a tampa O Brasil, sinceramente, está mostrando que cada vez que passa se torna um país muito mal administrado Cada vez que passa nós mostramos lá pra fora Que nós somos um país de babaca Agora, mais babaca é o líder comunitário Quem recebe um gringo lá na sua favela é pra tirar foto Pra visitar? Pra visitar, pra tirar foto E a tocha, sem deixar a tocha entrar na favela lá Que tocha entrar na favela Isso aí não é digno de passar nem na porta da favela A tocha pode entrar na sua O povo da... O Maguinho ali tá falando Será que algum dia o Carlin vai ler os meus recados? Olha, o dia que você escrever Ele escreveu aqui Tanto carro de bombeiro, polícia pra segurar uma tocha aqui em Caeté Nossa brigada tá sem ambulância pra socorrer É isso que eu falo Eu não sou contra o espírito olímpico Contra o espírito do esporte Que é saber perder, que é compartilhar Isso é lindo Só que nós não estamos num momento podendo ter esses gastos Podendo demandar esse tipo de coisa E o Sérgio falando que o revezamento aqui em Minas Gerais Estava cheio de estrangeiros de outros estados Vieram carregar a tocha em Minas Uma tocha que já teve até a legenda correndo E muita gente que... Como é que é? Tinha um cara na cadeia de roda que levantou A gente, pára A gente, pára A gente, pára A gente, pára Não, pára Não, pára Não, pára Procurei saber Isso pra mim é uma falsidade Não, ele não era paraplédico Em momento algum tava escrito que ele era paraplédico Ele já deu uma entrevista que ele tem uma deficiência Ele tem uma dificuldade Ele tem, só que ele é paraplédico Usaram isso pra isso Mas ele tava na cadeia de roda No momento nenhum colocaram que ele era paraplédico Não, não usaram Mas o povo gosta de botar o pão Usaram ele sim Usaram a imagem dele como paraplédico sim Gente Um abraço pra Neia de Itambacuri Pro Celso Henrique de Vinópolis E a galera toda Paulo César Esse povo vem aqui pra transar ou pra competir? É isso aí Eu tô na dúvida agora Eu achei que era pra competir Eles tão nem aí pra competição Um abraço pro Silvana Olha a foto bonita do Silvana Silvana lá de Cambuquira, né? Ganhou a cesta da inglesa Olha lá A inglesa mandou entregar os produtos lá na casa dele Olha lá Ei Silvana Garantiu os produtos de qualidade da inglesa Eu tô usando lá em casa Minha esposa tá adorando Inclusive um beijo pra minha esposa Hoje é aniversário dela Parabéns Parabéns pra Maria de Janeiro Linda, maravilhosa Silvana Ei de Cambuquira O homem da inglesa Que bom que chegou a sua encomenda aí Esse aqui eu já li O que que foi? Já falei, já falei Esse eu já falei Mas esse povo manda eu repetir as coisas Não vou repetir Rosimeire de Botumirim Sempre ligada no TV Verdade Um beijo pra você, minha querida A questão é A Organização Mundial de Saúde Fica num prédio bonito Sabe onde? Em Genebra Na Suíça Aí o cara, né? O cara fica olhando lá pros Alpes Sai pra esquiar Depois ele atravessa a rua Pega a bicicleta dele Aí ele entra no metrô Atravessa Deita no gramado Não tem assalto Não tem nada Aí ele volta pro escritório Olha pra aquele lugar maravilhoso O chefe fala O que que você vai fazer? Ele falou Ah, acho que eu vou fazer uma cartilha Recomendando pro povo no Brasil Não ir em lugar de pobre, né? Porque lá não tem neve no Brasil Não tem montanha, não tem nada Aí eu fico pensando Como é que um cara O que que leva um cara A dar uma recomendação Ignorância Será que ele ligou pra alguém? Ignorância Será que tem alguém aqui do Brasil Que falou Bicho, aqui tem lugar de pobre Igual aí Igual nos Estados Unidos Igual na Europa Igual qualquer lugar Né? Mas não fala bobagem não Será que ligou? O Luiz, né? O meu marido Ele tá trabalhando Fazendo, né? Ele tá dirigindo Ele foi levar um casal De francês Inhotim E eles falaram Eles têm uma filha Que moram no Brasil Um abraço pro Grácio O nosso querido diretor Do Inhotim Por isso que eles estavam No Brasil Porque a filha deles Mora aqui Francesa Mas tá por aqui No Brasil E sabe o que eles falaram Com o Luiz? Que nas agências De turismo Eles estão Assim, falando Pra não vir pro Brasil Pra não vir Não vir Então assim O nosso turismo Ele está sendo Não tô nem falando O turismo verdadeiro Assim, a recomendação É não vir Porque é zica Tá todo mundo doente Gente, pelo amor de Deus Não é assim Então a imagem Que as pessoas Estão tendo do Brasil É que realmente É uma epidemia Que, sei lá Nove, dez Ô Fernando Mas infelizmente Não tão errado Não, não é assim As contas estão certas Não é assim Dá pra vir ao Brasil sim O Brasil Exagerado 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 Esse casal de francês Esteve aqui Passeou, gostou Ficou, foi embora Tem certeza Que estou muito bem Um país que maqueia A sua saúde Um país Que maqueia o esporte Um país Você falou do espírito olímpico O único espírito que eu estou vendo É espírito imundo O corpo Eu como Se eu fosse atleta Eu não teria vergonha De participar de uma olimpíada Sabendo o que está acontecendo No meu país Mas eu vou falar uma coisa Que você vai ficar mais animado Sabe quem carregou a tocha? Quem? Zezé de Camargo e Luciano Ah, para O que? Cantor igual você Por que esses caras Têm a ver com o Brasil? Uai São brasileiros É a cara tocha Deixar de ser brasileiro Depois ficar rico Só pensa E eles tem um sorriso bonito Igual o seu O Cris do Morro Um dos sorrisos mais bonitos Da televisão brasileira Sabe por que eu falo isso? Que o sorriso do Cris é bonito Porque nas simples implantes Você consegue um sorriso Desse também Nas simples implantes Você encontra diversos tratamentos Profissionais experientes E capacitados Equipamentos de última geração E materiais de qualidade Para recuperar o seu sorriso Para você que perdeu os dentes Ou tem uma ponte móvel Ou está com problemas de mastigação É a chance de fazer um implante Com recuperação em três dias Para quem tem problemas graves A simples implantes faz a carga imediata Você será recebido por especialistas Que farão uma análise criteriosa E vão te apresentar um plano de tratamento Com ótimas condições A simples implantes Tem odontologia completa Como restaurações Periodontia Tratamento de canal Limpeza Clareamento a laser Ortodontia E estética Tudo isso Num ambiente confortável E com fácil acesso Ligue agora 3003 22 25 E marque a sua avaliação Diga que você viu No TV Verdade Simples implantes 3003 22 25 Eu volto já A Olimpíada já começou No TV Verdade A tocha da Fernanda Garcia Oi, Jó Tô acesa A tocha humana Cidadão, você carregaria essa tocha? Eu tô a tocha Eu tô já acesa Agora eu ia precisar Quando eu te carregaria? Essa tocha é a tocha do bem Esse é o fogo bom Esse aí tudo bem Eu vim de cama Eu vim fantasiado de tocha Essa tocha é gente boa Aquela lá Trave, Mário O problema não é a tocha O problema é o convívio Que nós estamos aqui Nós estamos vivendo Uma epidemia no Brasil Que é uma epidemia Não é apropriado Para comemorar Uma epidemia de crack Que tá imenso O pastor Josival E o pastor Gonçalves Que trabalham com isso Nós estamos aí Com as clínicas de recuperação Sem comida Para os caras que estão lá Nós estamos aqui Me indica arroz e feijão Pastor Gonçalves E toda a sua equipe Pede Você tá precisando Estamos precisando de cesta básica Se alguém puder mandar para a gente Por favor Porque os caras estão passando fome E gastando dinheiro com a coisa Mas já que vocês estão falando de tocha Olha aí Me mandaram uma foto aqui A tocha passou em Pitangui Passou? Pitangui sei lá Internet Internet Inventa tudo Eu vou mostrar para vocês Vocês verem se passou ou não Falaram aqui Carlinha A tocha passou em Pitangui Aí fizeram uma montagem Muito porca Isso aqui Isso aqui é uma montagem Porque pela proporção da foto Onde está a atleta carregando A atleta é montagem Mas a rua Que dizem Onde a atleta passou Diz que essa rua existe E olha o que está pintado Na rua lá em Pitangui Olha como é que escreve pare Na rua lá em Pitangui A montagem da tocha A montagem A tocha é montagem Passou Mas olha como é que escreve pare lá Será que ninguém reparou Que escreveu errado lá na rua Ou é montagem também na internet Pelo amor de Deus Se não sabe escrever pare Escreve stop Né meu É legal Pelo menos Pô Entende O pessoal vê demais Nossa senhora Imagina os gringos lá procurando Dá vontade de falar a palavra Você está louco rapaz Eu vou te falar Isso é Brasil Eu vou até encerrar esse programa Mas se eu falo alguma palavra Vamos mandar alguém para aquele lugar Eu queria a mensagem final da semana A mulher torce Ah gente Um beijo para vocês Vamos ter esperança Vamos acreditar na renovação das coisas Independentemente de partido Eu acho que dando uma sacudida E vamos ter esperança Não adianta a gente ficar criticando Antes da coisa começar a acontecer Vamos ter paciência Eu acho que as coisas vão melhorar Até porque o Brasil vai ganhar medalha doidado Né? O Brasil Vai demais Já está ganhando medalha As medalhinhas né Vai ganhar medalha demais Santo né Para proteger Medalha de prata Tiro toda hora Medalha de tiro Olha a cor da bola A mensagem do Cris do Morro Tchão das medalhas do aglomerado Queria mandar um abraço aqui Para a minha agenda Fernanda Percos Que é um cara que me ajudava muito no morro A Sueli que trabalha no ML Ela é o pai dela A turma dos prédios de onde Que a prefeitura fez os prédios Mas não colocou comércio Não colocou ônibus Não colocou nada Deixou o povo lá ver A ver na via Mas tem tocha Mas tem tocha E o pastor Gonçalves Nós estamos lutando na casa de recuperação Para recuperar os caras que estão viciados nas drogas Ao invés de colocar na cadeira Mostra o seu iPad O povo gosta de ver o seu iPad O meu iPad Olha só aqui O meu iPad funciona O meu iPad funciona Cidadão A sua mensagem Eu vou fazer concorrência com o Cris do Morro aqui E também trouxe o meu iPad Esse aqui também não falha mais de jeito nenhum Quero aproveitar e mandar um abraço para Maria Eugênia Nossa amiga de todas as horas lá Nos comes e bebes Ela nunca me abandona Está sempre lá A gente vai Meus bebes Maria Eugênia Um abraço Sou seu fã E agradecer A polícia militar Que está fazendo a implantação De comerciantes protegidos Aqui no bairro Floresta Polícia para todo lado De todas as formas possíveis Imagináveis e inimagináveis Então para isso Eu tenho que mandar um abraço Para o tenente Vander Para os sargentos Michel e Pascoal Para o soldado Janderson E Henrique Da terceira companhia da PM Que estão aqui Botando a bandidagem Para sumir do bairro Floresta Dar paz aos comerciantes e moradores do bairro Parabéns a PM Por mais esse nobre ato De segurança para o povo Tão carente disso nos dias de hoje Muito obrigado a todos pelo carinho Obrigado Fernando Obrigado Cidadão Obrigado Cris do Morro My brother Black brother Olá Toia O rei de Curitiba Imagens das modelos Porque está chegando Minas Top Models 2016 Música de modelo E-mail na tela MinasTopModels Arrubagmail.com De 14 a 28 anos Você poderá ser A modelo mais famosa De Minas Gerais Até amanhã Música de modelo Música de modelo Música de modelo Música de modelo